O Corinthians parece estar indo, é muito espantoso a coletiva de hoje, como o Augusto Melo ia meio descobrindo no meio do caminho, ou se contradizendo, em qualquer pergunta, das mais simples, né, Mauro? É, pois é, mas assim, ali foi muito, acho que encarado, assim, o despreparo, né, para a coletiva, e dá a entender de que ele não é a pessoa mais adequada para tocar o Corinthians, ainda mais nesse momento, que ele precisa de muita capacidade de gestão, coragem para enfrentar de frente o problema, e eu faço uma conta sempre, que para mim é muito fácil de entender, no comparativo com o Flamengo, o Flamengo devia quase 800 milhões de reais em 2012 para 2013, e arrecadava um pouco mais de 200 milhões, isso significa que a dívida do Flamengo era quase quatro vezes o que ele conseguia faturar por ano, três vezes e meia, um pouco mais, o Corinthians faturou ano passado um bilhão, e a dívida, até o início dessa gestão, somando tudo, né, era de dois bilhões, ou seja, o Corinthians faturou ano passado o equivalente a metade da sua dívida, incluindo o estádio, então, proporcionalmente, a dívida do Flamengo era muito maior, e ninguém havia feito essa reformulação que o Flamengo fez, ou seja, quem poderia dizer que ia dar certo, quem poderia, olha, esse remédio cura a doença, não tinha como você afirmar, porque não havia nenhuma experiência anterior, e nesse período todo de crise do Corinthians, há a experiência anterior, e o faturamento do Corinthians seria maior, é uma falácia a história de que, ah, agora, como muita gente fala, não que agora é mais difícil, antes era mais fácil, por que é mais difícil? É o mesmo calendário, o mesmo campeonato, risco de rebaixamento sempre vai haver, mas há risco de rebaixamento com o time que o Corinthians tem hoje, que é caro e ruim, então, não trocamento para lugar nenhum, peraí, na verdade, cria-se versões, e essa gestão chegou a falar sobre isso no começo, ah, que agora não dá para fazer, por que não dá para fazer? Não quer fazer, amigo, não quer fazer, imagine a seguinte situação, no lugar do Augusto Mello, assume o Corinthians um grupo de pessoas capacitada e capaz de virar de cabeça para baixo o clube, primeira coisa, é uma devassa nas contas, né? Até hoje ele falou que vai ter consultoria e não auditoria, tem que ser uma auditoria para devassar as contas, pegar coisa de 15 anos para cá ou mais e passar um puta de um pente fino, identificar todos os problemas, onde tem a sangria, por onde vai o dinheiro, de que maneira o dinheiro é gasto, por que o Corinthians contraiu uma dívida de quase um bi ao final da gestão anterior, perto de um bi, e comemorava de um ano para o outro a diretoria, quando a dívida não crescia, é demais isso, o negócio é o seguinte, meu amigo, você está, você é fumante, seu pulmão está 60% ferrado, 70% ferrado, seus pulmões, você tem que fazer um tratamento, o cara não faz o tratamento, daqui a algum tempo, olha, você continua com 60, 70% do seu pulmão comprometido, porra, que bom, não piorou, sim, mas você está mais velho, seu coração está mais cansado, o seu corpo está mais castigado e você continua fumando desgraçado, você vai morrer assim, cara, porra, lógico, a comparação é essa, os caras comemoravam porque a dívida não aumentou, não, ela tem que cair, ela tem que diminuir, resultado, a dívida cresceu, não gol o título nenhum importante, não contratou nenhum grande jogador, não aumentou o patrimônio do clube, porque o Estado já estava lá com uma dívida colossal, dívidas de curto prazo imensas, que são aquelas que têm que ser pagas em poucos meses, então nada foi feito, mas existia a possibilidade, e essa conta mostra tudo, o Flamengo tinha uma dívida que era quase quatro vezes o que ele arrecadava, o Corinto tem uma dívida que, ao final do ano passado, era o dobro do que ele arrecadava, uma proporção muito mais favorável, e com a experiência do Flamengo, se uma diretoria assumisse o Corinthians e deixasse claro, olha, torcedor, a situação é essa aqui, esses são os números, não temos dinheiro, pega até o vídeo do Márcio Braga lá, né, acabou o dinheiro e tal, vou botar o Márcio Braga aqui, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Isso é muito anterior ao Flamengo passar pela reformulação que passou, o dinheiro já acabou, tem tempo, né, então, olha, a situação é essa, o nosso trabalho vai ser esse, a nossa meta é essa aqui, vamos reduzir custos, vamos trabalhar para levantar receita, a torcida vai ter que ajudar e, de tempos em tempo, mostrar os resultados, ó, primeiro mês, conseguimos resolver isso aqui, fizemos acordo na Justiça do Trabalho, negociamos com os nossos credores, renegociamos com a Caixa Econômica uma forma de pagamento do nosso estádio. O Flamengo fazia sempre isso, de tempos em tempos ele mostrava, ó, diminuiu tanto, pessoal, agora hoje foi o que aconteceu isso. Aí tinha a campanha de DARF, o torcedor tinha lá o código lá, o cara pagava a DARF para reduzir a dívida, cara, eu duvido que o torcedor do Corinthians não fosse abraçar a causa, se alguém chegasse e falasse, ó, o nosso clube está doente, é esse fumante aí que está caminhando para a morte, não vamos deixar morrer, vamos salvar o clube, ah, e se for rebaixado? Se for rebaixado, vai subir de novo, mas vamos lutar para não ser rebaixado. Quando o Flamengo montou aquele time em 2013, os caras sabiam que havia risco do rebaixamento, poderia ter sido rebaixado, claro que poderia ter sido rebaixado, e se fosse rebaixado, paciência, não tem jeito, faz o quê? Você precisa, alguma coisa tem que ser feita, gente. Aí o que acontece? O time está arriscado a ser rebaixado e gastando muito dinheiro, isso não é de hoje, ano passado já foi assim, ano passado o Corinthians brigou para não cair, só escapou do rebaixamento depois daquela vitória sobre o Vasco do Rio de Janeiro. Até as últimas rodadas, tinha chance de queda para a segunda divisão, com um dos elencos mais caros do Brasil, e continua. A divulgação dos valores do Igor Coronado, quando contratado, que loucura. Como é que alguém contrata o Pedro Raul por 5 milhões de euros? Por que Mateuzinho 4 milhões de euros por 60%, gente? E como é que você contrata o Garro, que é um bom jogador, mas se você não tem 5 milhões de euros, você não vai contratar o Garro. Então, você vai se virar com o que você tem, vai pegar jogador emprestado e tentar montar o time. Na época lá o Flamengo pegou o Elias emprestado, o Chicão, que o Corinthians não queria mais, o Felipe Goleiro já estava lá, o Léo Moura já estava lá, o Marcelo Moreno emprestado, acabou saindo reserva do Brocador, que chegou em 2012. E vai embora, pegou uns caras do interior de São Paulo, e o André Santos, que estava no Arsenal, emprestado, que o Arsenal já tinha emprestado para o futebol turco, se não me engano, depois emprestou o Flamengo, e o outro time tenta sobreviver. Agora, o que é feito? Nada é feito. Acha o quê? Que vai ganhar um brasileiro, uma Copa do Brasil, e esse prêmio vai resolver? Gente, o valor dos prêmios é pequeno diante da dívida. Não resolve. Não existe um prêmio de um bilhão de reais. Nem na Champions League. Eu ganhei aqui a Libertadores, vou ganhar um bilhão e vou resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, não existe outro caminho. O caminho é esse. O Palmeiras fez lá com a ajuda do Paulo Dobre, o Flamengo fez lá à sua maneira, o Corinthians tinha que encontrar a sua fórmula, aproveitando experiências anteriores. Então, eu insisto, o fato de outros clubes terem feito, cada um à sua maneira, essa reformulação, daria a essas pessoas que eventualmente assumissem o Corinthians a condição de mostrar e falar, eles fizeram, vamos fazer também. Se eles estão fortes hoje, nós seremos fortes em alguns anos. E a torcida do Corinthians, eu não tenho a menor dúvida, ela ia abraçar a causa. Ela abraça causas muito mais inseguras do que essa. Agora, qual é a saída, cara? Não tem saída. Está arriscado a ser rebaixado. Gente, o Corinthians tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Em sete jogos, só fez gol em um. É uma coisa ridícula. Como é que pode, gente? Só fez gol no Fluminense. E muito graças àquelas bobagens do Fluminense de insistir em fazer saída de bola sob pressão com jogadores que não são da posição e perdendo bola uma atrás da outra perto da área. E foi assim. Fora isso, não fez gol em nenhum jogo. São sete jogos, cem sem marcar. Ontem, o Cuiabá fez cinco. O Corinthians passou a ser o pior ataque do Campeonato. Então, você vê que o problema é esportivo, é dentro de campo, é nas finanças, é político, com essa debandada dos dirigentes. É uma crise sem precedentes. Pior que essa crise do Corinthians, que eu me lembro agora, só o Vasco, com as suas crises eternas, que continuam acontecendo, e o Cruzeiro, que foi um caso de polícia. A polícia bateu lá, né? Ministério Público, tudo. No caso do Cruzeiro, foi um negócio muito pior até. Fora isso. Nos dois casos, né? Nos dois casos, Vasco e Cruzeiro acabaram adotando a solução da SAF. Mas a gente pode ver até pela questão do Vasco, que não é uma certeza imediata de recuperação. O Vasco continua em crise, Vasco e SAF. O Corinthians, era inimaginável falar em SAF, porque, na verdade, ele tem um potencial de recuperação gigante. Mas do jeito que vai a coisa, cara, eu não duvido que esse tema comece a ser ventilado lá, discutindo no conselho, etc. porque, de fato, o clube está sem rumo, né? O clube está sem rumo. Hoje teve uma frase do Augusto Melo, estamos sangrando. De dez contas lá, paga duas. É um negócio realmente impressionante. O Arthur Lotto falou o seguinte, assim, há dois riscos para quem deseja colocar um clube nos trios. Um é cair, o outro é alcançar o objetivo. Falar correu o risco de cair e todos sabemos disso. O Mauro falou aí. E acabou. Leandro dos Santos. O Corinthians não ganha nada e não arruma a casa. Se for para continuar passando vergonha no futebol, que seja gastando pouco e arrumando a parte financeira. É, é o que estamos falando aqui. Então, vamos lá.